Salve, salve galera, aqui é o Rafael Edições e eu vou fazer um vídeo tutorial ensinando vocês a como deixar a DPFileList do PES 2016 compatível com o PES 2017. É isso aí galera, vamos lá. Primeiramente você abre o DPFileList Generator. Aí você vai, seleciona a DPFileList do PES 2016, abre ela, aí você coloca o nome da CPK que você quer no jogo, dá um save, salva, tudo bem. Então, fecha aqui, depois você abre o coletivo, aí você abre a DPFileList que você editou, tá bom? Vamos lá, abro ela, vou aqui, content, DPFileList, extract file, aí eu extraio ela em uma pasta, aí você seleciona uma pasta para você salvar. Pronto, salvo, pronto, tá tudo certo. O que eu faço agora? Salvei aqui, depois vamos.